Chegamos aqui na escola, pegamos o material, agora a gente vai testar para ver se tudo está funcionando. E hoje está uma chuva. A gente acabou de testar todo o material e agora vamos sair para tentar gravar. Estou tentando pegar um pouco do piso e ligar o piso. Infelizmente, eu ainda estava vestida, porque a maioria das vezes eu estava vestida e gostava de olhar para o piso. Mas não era só a gente que estava indo para a New York Comic Con. O motoqueiro fantasma e a mulher gata estavam no metrô, indo para o mesmo lugar. Oi, meninas! Você está bem? Você está confortável? Sim, estou confortável. Está bem para você? Nós estamos secos. Ok. Você está fora? Você está fora? Você está bem bem, então... Você está fora da foto! Você está confortável para mim, você está com a minha espécie em três minutos. Você está acostumbrado? Você está em 1 segundo. É quase um dia. É quase. É ok. New York Comic Con. É bastante interessante. Tem muitas personagens interessantes. Mas é ótimo. É muito bom. Foi ótimo. Mesmo minha turn-up não foi tão ótimo. Mas não foi verdade. Foi legal. Ok. Até a próxima. Tchau.